Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Prudêncio e hoje eu vim aqui gravar a música Vim Falar Com Deus, da Lino Marçal e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Vamos lá! Me perguntar o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus, vim falar com Deus Me perguntar o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus Vim falar com Deus, vim falar com Deus Vim dizer pra Deus que eu sou dEle, que é meu Vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dEle, que é meu Me perguntar o que eu vim fazer aqui, eu vim falar com Deus Vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus Vim dizer pra Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus Vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim dizer pra Deus que eu sou dEle, que Ele é meu É meu, é meu, é meu, é meu Meu irmão, não é o amor de Deus, não é o amor de Deus, porque você é dEle, porque você é dEle, e Ele é seu Vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus, vim falar com Deus Eu sou dEle, que Ele é meu Tchau